Programa Alex Sabino, oferecimento Rafa Super Varejão, Brooks Hamburgueria e CrossFit Franca. E no brilho de uma pedra falsa, dei amor a quem não merecia, eu pensei que era uma joia rara, era a bijuteria. Na mentira das palavras doce, passou da conta agora chega, está escrito em meu olhar. Eu quero agradecer ao João, já já ele vai aparecer e vai mostrar uma picanha de verdade para vocês. Tudo bem Alex? Já quero agradecer primeiro, para pegar a agenda do cara é difícil, viu? Então tive que mudar o dia da gravação para poder gravar com o cara aqui, que a agenda está cheia. Opa, estamos juntos sempre, né? Vamos falar um pouquinho assim, como você começou? Muita gente conhece, mas muita gente também nova que investigou em Franca agora que não conhece um pouco do seu trabalho. Sim. Bom, eu comecei na música, eu trabalha na fábrica de calçados, há muitos anos atrás. Aí foi se estendendo, comecei a cantar em casas de show, os bares, acho que quase todos os cantores foram assim, né? Começa trabalhando em outra área e entra para a música devagar, né? Até que eu consegui gravar o primeiro disco e já foi bem rápido, porque de cara já começou a tocar muitas músicas no rádio e também até hoje. Que era uma dupla? Era uma dupla, na época chamava Rua e Rafael. Você escreve também ou você só... Escrevo também, tem algumas músicas, mas os grandes sucessos são compositores já famosos, né? Tem música do Solimões, do Rio Negro, tem música do Domiciano, Toninho Mesquita, Maracai, de vários artistas aí. Então não vamos ficar na curiosidade não. Vários compositores. Mostra uma pra gente. Quem sabe dizer que um grande amor que decide ir embora Sai de casa se embora de hora Esquece tudo o que aconteceu Quem sabe dizer que a solidão é uma alternativa Não vale a pena uma tentativa Pra evitar o que já se perdeu O amor acabou Eu sei E sei também que é tarde pra falar Se agora tem alguém em meu lugar Você vai saber Que esse caso não vai dar em nada O amor é um jogo de carta marcada Não adianta se enganar Vai se arrepender E vai querer mudar a sua vida E vai se ver num beco sem saída Me pedindo pra voltar Essa é uma delas Ó, ele tá cantando aqui e eu tô rindo por dentro, sabe por quê? Porque o cheiro da picanha aqui Rapaz, você viu? Combina com o Chopin, né? Combina com o todo! Com o Chopin, ó, o Chopin Antarctica daqui Pessoal, nem demorou muito ao Chopin, já tá aqui geladinho Aquele Chopin Antarctica Que é bom, né? O Chopin Antarctica não é patrocinado Mas que é bom, é bom, né? É bom, com certeza Rapaz, fala um pouquinho pra gente Assim, como você se virou na pandemia? Porque a gente sabe assim Que sua agenda sempre foi muito cheia E na pandemia realmente deu aquela pagada pra todo mundo, né? Isso É que na verdade a gente levou um susto, né? Porque eu tinha 26 shows marcados pra frente Fora o casamento que tinha com seis, quatro, seis, oito meses pra frente A gente falou, ah, mas esses vão rolar E acabou que não teve nenhum show desse, né? Ficamos quase dois anos parados Eu fui meio rápido com a pandemia Porque o que aconteceu? Quando eu vi que não ia ter show Que o negócio ia pegar mesmo, que ia parar Eu fiz um curso de resina Que é uma técnica que os americanos criaram de resina Que você põe a resina madeira dentro da resina e tal Fiz quadro e me virei bacana na pandemia Fazendo esse trabalho de artista plástico Foi muito legal O pessoal pode até dar uma olhada lá no meu Instagram Que vai ver materiais que eu fiz na pandemia É uma novidade, eu não sabia disso É, depois eu vou te mostrar Então, eu também me virei bem, viu? Porque eu já cheguei um pouquinho antes da pandemia em Franca, né? Sim Aí eu fui fazer delivery E deu muito certo assim Mas a limitação foi mais fácil, né? De repente a música parou e se virou muito bem Eu vou dar uma olhadinha lá também, não viram Você dá uma olhada, eu sei que bacana E qual que é o Instagram? É rafaelcantorfranca Pessoal, você não segue? Segue lá e vai ver o trabalho do cara Não é só cantor não Eu também é artista plástico, né? Isso, rafaelcantorfranca Epa O que que o pessoal pede mais enquanto você vai tocar? Pessoal, eu quero ouvir isso Mais modão, mais música nova Olha, é uma coisa que eu tô bem satisfeito Principalmente agora, depois da pandemia O pessoal quer ouvir música sertaneja O cara gosta de Chitão, Zezé, Bruno e Marrone Leandro Leonardo, João Paulo e Daniel Quer ouvir música sertaneja? Contrata eu Aí o pessoal quer pra ir no rancho Quer pra ir pra chácara Casamento Noivado Todo quanto é tipo de festa Bares Tô fazendo muitos bares Agora de volta Voltando pros bares Voz, violão, acústico, cumbano Do jeito que precisar A gente tá trabalhando aí Então você faz desde batizado Faz tudo hoje Faz de tudo Então vamos fazer um desse modão aí Pra gente ver Modão Uma música que o pessoal gosta muito Minha Que é um sucesso É Indiferença Aqui, ó Vamos fazer os refrões Pra gente poder Ter atenção Bora aqui, ó Sua indiferença É o que mais me dói Não sei viver assim Só que eu não choro Porque sou cowboy Isso não vou admitir Sua indiferença É o que mais me dói Não sei viver assim Só que eu não choro Porque sou cowboy Isso não vou admitir Esse é o sucesso lá do terceiro disco Aí eu lembro, viu? Eu sou tão velho, eu já passei dos trinhos É muita moda, é muita moda É muita moda Vamos já pedir picanha, né? Porque o cheiro tá matando Antes a gente vai beliscando aqui Tomando chopin e papiano Só sentindo o cheiro, ó E vocês vão conhecer também Um pouquinho da história do João Tá bom? Vem, João Picanha do João, gente Nossa, olha isso, ó Saúde Ó, pessoal, legal também Que aqui, ó Mandioca e tomate É a vontade, viu? Já já ele vai contar Como funciona Aqui é um pouquinho diferente Dos outros lugares Então vamos deixar ele servir Porque o trem Bonito, né? Diferente, ó Ó, picanha de qualidade, né, João? Com certeza De qualidade naquele ponto certo Você perde até a fala, né? Não, Nilo, tá dando... É igual quando você vê as pessoas Chupar limão com sal para a gente, né? Dá até uma dorzinha assim Oi Que coisa linda Olha, eu vou aproveitar que você já tá aqui, João Senta aqui do lado Vamos puxar uma conversa aqui Me conta, assim, de onde veio essa ideia de se montar esse tipo aqui? Porque eu não conhecia esse serviço em Franca, né? Eu acho bem legal Eu já vim aqui antes Né, Monalisa? A gente esteve aqui E a gente gostou bastante Por isso que hoje eu tô gravando aqui Para mostrar seu trabalho Para que Franca conheça Realmente é um trabalho fantástico Bom, Alex Eu acho que esse churrasco, ele é diferente Porque hoje as pessoas têm muito costume É muito rápido na churrascaria E a maioria do corte da picanha que é servido lá Ela é aquela peça maior Que você só tira aquela lasca E aí você acaba perdendo a suculência A essência da picanha Que é uma carne com bife mais alto Suculento Saboroso Então A gente teve essa ideia, né? De fazer nesse estilo aqui em Franca Primeiro que Franca não tem esse lugar E Lá em Garapava tinha um muito famoso Que foi o primeiro lugar que eu vi E assim Sou fãzaço dele Por todo o trabalho que ele fez E a gente pegou um pouco da ideia dele E acabou adaptando aqui para o nosso negócio Você sempre foi churrasqueiro? Olha, eu Meu pai, ele sempre assou muita carne Faz umas costelas muito boas Então você já tem isso um pouco de berço Mas foi na faculdade, né? Que eram para ter sido 5 anos Acabou sendo 8 Acho que eu fiz churrasco demais lá Gostou de ficar lá Gostei, fui ganhando um pouco de gosto nisso E de tanto prazer eu fui, cara, cada vez mais apaixonando Então eu já fui fazer curso de churrasco lá em Santos Que foi super bacana Então eu comecei a me especializar nisso E daí pra frente eu falei, cara, é isso que eu quero fazer pra minha vida E minha esposa assim, sempre aprovou, né? E adorava comer um churrasquinho também As começaram a fazer num condomínio que ela me disse, né? A Paula Exatamente Cara, a gente estava lá em Uberaba A gente morava num condomínio que tinha muitas casas E lá tudo que você precisava tinha no condomínio Você queria comer um picolé Se você chamava que tinha Então o pessoal tinha esse hábito de vender bastante E eu comecei a fazer costela E ela falava assim, mano, essa costela tá boa demais E a gente querendo... Vamos vender, né? Vamos mostrar É, e a gente querendo dar uma aumentada na renda também E falou, vamos assar aqui? E a gente começou A gente assava todo domingo, cara E graças a Deus, assim, foi um sucesso Eu lembro super bem Isso acabou que a gente mudou de lugar, de casa Resolvemos abrir aqui em Franca e mudamos de pouquinho Olha só, e é uma casa nova Não tem um mês ainda e já tá bombando, né? Tá fantástico É, graças a Deus Faz mais ou menos três semanas que a gente inaugurou E já tem muitos clientes que vieram, gostaram, voltaram, indicaram Aí eu voltei É, não só voltou, mas ficou bem gravado, né? Ó, e vai estar vendo um projeto novo também com música ao vivo, né? Com certeza Inclusive, eu vou te falar, o rapaz aqui dá show, viu? Uma música de qualidade, viu? Com certeza, ó Picanha boa, chopp gelado e uma música dessa Chopp é tarde, uma música e uma picanha dessa não tem jeito Não tem jeito, é sucesso Então vamos ouvir mais uma moda e já já ele vai voltar Que ele vai voltar com o famoso queijo, né? Queijinho de búfala e o nosso pão de alho Cara, sensacional Feito aqui, então vamos de mais uma moda Obrigado, gente, fique à vontade E Alex, vamos pedir pro nosso amigo João, churrasqueiro Fera pra pedir uma moda pra nós Opa Primeiro que ele veio Olha, um barzinho assim gostoso desse Com churrasco, cara, tem que tocar um Bruno Marrone, né? Vida vazia Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que desfaça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia Saudade sua Vida Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia 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 Vida eu Vida vazia Vida fútima Vida nem eu toro, chope, musica e ch****, né? Está doido aí? Tem nada melhor, como é que é? Ch****, bom çimarrão Epá, vai ser bom demais, hein! Provavelmente vou botar no segundo bloco, mais música e mais picanha aqui, viu? Tchau. 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 Então quando o Rafael vai fazendo um modão aqui, ele vai trazer queijinho que eu falei pra vocês. Faz uma boda? Fazer um modão, né? Vamos lá. Olha o sucesso meu aqui, ó. Ouça a sanfona lá no fundo do barraco, juntamente com o cavaco no grande duelo. Um violão doetando com o pandeiro e o povo no terreiro arrastando chinelo. Não vai e vem, ninguém pensa no cansaço, a morena acerta o passo para o corpo balançar. E a poeira vai subindo nas canelas, eu gostoso rela rela, vai até o sol raiar. E a poeira vai subindo nas canelas, eu gostoso rela rela, vai até o sol raiar. E eu também vou entrar nessa ruaça, no embalo da cachaça com o peito apaixonado. Nesse forró eu vou até o sol raiar, vendo a morena rebolar, noite inteira ao meu lado. Nesse forró eu vou até o sol raiar, vendo a morena rebolar, noite inteira ao meu lado. No embalo da cachaça chama essa mola. Tô pensando aqui, você gostou né? Você tá em casa eu sei que gostou. Não fique na vontade não, vem aqui na picanha do João, vai ter tudo isso aqui ó. E moda de viola, se não tiver vai ter outra. Casa nova, novidade em Franca, vou vim com a minha família aqui essa semana, adorei carne e atendimento. Rapidez, chopp gelado. Avenida Dom Pedro né? É 12 e 15. Viu? Sou bom de memória, 12 e 15 Avenida Dom Pedro. Agora o João vai chegar aqui e ele vai contar pra mim como funciona o serviço que é um pouco diferente. Então Alex, o bacana desse estilo nosso aqui é que o cliente ele come a quantidade que ele quiser. Então ele não precisa ficar preso aquela porção e aquela meia porção e inclusive a meia porção é quase o preço da porção né? Não muda muito não. Não muda não. Então assim, o rapaz vem cá sozinho, vem uma pessoa sozinha, João me vem um bife de picanha, eu vou lá, corto, peso e prego na comanda dele. Ah João, eu quero uma linguiçinha, quatro coraçãozinhos e uma picanha, eu vou lá e preparo. Então aqui você come a quantidade que você quiser. Você monta o seu menu então, você monta o seu cardápio do dia. Exatamente, então te dá liberdade pra você comer uma carne boa, uma carne mais cara, porém na quantidade que você deseja. E além disso, igual vocês falaram, acompanha uma tábua com mandioca, tomate e os molhinhos da casa. Eu acho bom porque o molhinho dá um tchan né? Isso, e a mandioca e o tomate a vontade né? Mandioca e o tomate ele acompanha a vontade. Eu estou acessando, Luca, porque o tomate está a preço de carne. Está caro, está quase o preço da picanha. Então assim, de acordo com o que você vai comendo, a gente vai mandando a mandioca e o tomate pra você sempre ter um acompanhamento. Então é aquele negócio, sabe o churrasco que você faz na sua casa? Você vai estar aqui comendo aquele churrasquinho da sua casa, só com alguém preparando, com todo o seu conforto aqui. João, tão obrigado. Olha, vai continuar fazendo churrasquinho. A gente vai continuar no chupim aqui, ouvindo uns moldão aqui com o Rafael Frank né? Já já a gente vai tirar mais coisas do cara aqui ó. O cara que depois é artista plástico e canta muito bem também né? Já ele vai encontrar umas novidades pra gente também. João, obrigado. Pessoal, se você não conhece ainda a picanha do João, venha conhecer, porque realmente é maravilhoso né? Muito bem, servida, qualidade, recomendo e sempre gostar. Você vai estar vendo o espaço, é um espaço bem legal, tem varanda, tem espaço fechado e tá vindo com novidade né? Opa, com certeza. Eu não vou adiantar não, mas eu já sei da novidade, você vai gostar mais ainda. Pessoal, se você estiver vendo, falar que viu o programa, chegar aqui você vai ter um desconto no chupim viu? R$ 4,99. Pode pedir. Ó, mas nem a noite inteira não né? Vamos ver, os seus né? Vai depender. Vai depender. Então já sabe. João, brigadão. Cara, eu que agradeço. Quando tiver mais novidade ó, eu volto aqui com o João pra ele contar mais coisa pra gente. Vou lá que eu tenho que comandar churrasqueira, já já sai mais carinho. Que a gente quer mais. Valeu. Tá, vamos fazer um moldão pra gente perguntar outras coisas depois. Vamos lá. Uma música que não pode faltar no show, o pessoal curte bastante. É o Super Schenhoff. Aí não tem como ficar ruim né? Todo mundo gosta aqui ó. E no brilho de uma pedra falsa, tem amor a quem não merecia. Eu pensei que era uma joia rara, era bijuteria. Na mentira das palavras doces, me calou no teu olhar tão frio. Na beleza do teu rosto esconde o coração vazio. E no brilho de uma pedra falsa, tem amor a quem não merecia. Eu pensei que era uma joia rara, eu pensei que era uma joia rara. Era bijuteria. Na mentira das palavras doces, me calou no teu olhar tão frio. Na beleza do teu rosto esconde o coração vazio. Uma coisa que eu decidi te falar aqui ó, é como se estivesse em casa né? Com certeza. Porque até os molhos são feitos aqui. E é de família viu. Tem um molho de tomate pra acompanhar a picanha. Tem um molho de alho e tem uma de pimenta aqui ó. Feito aqui, nada industrializado. Queijo. Isso aqui é um queijo. Um queijinho assim de búfala. Pão de alho, maravilhoso também. Não tá tudo bom. Tá louco. Chope trincando. E o que eu mais fiquei impressionado é na rapidez de servir. Isso é muito importante. Às vezes você vem, quer comer. Pão muito rápido e perfeito. A carne perfeita, qualidade perfeita. Parabéns do João. Tá puxando um pouquinho de saco que ele vai querer mais. É brincadeira, porque o serviço é bom mesmo. Não, é bom demais. Rafael, se aproveitando a deixa, me fala o que é que leva uma dupla a separar. Porque tem o Christian Ralf agora recente. Isso. É estresse, é o dia a dia. Porque a gente sabe que o dia a dia é difícil. Até de quem é casado. Imagina uma dupla que tá na estrada o dia inteiro. O que que acontece? Bom, na minha opinião é que cada situação é uma situação. Mas na realidade, o que eu acho, que foi até o meu caso, é muitos anos juntos, né? Por exemplo, eu cantei com o Juan há 20 anos. Há 20 anos a gente cantando. Só quem nunca lembrou, vamos hoje lá no Juan e Rafael. Juan e Rafael. Pô, Castelinho. Hoje o Castelinho é limitado em 6 mil. Nós colocamos 8 mil pagantes lá há 4, 5 anos consecutivos, né? Então assim, teve uma história de sucesso. E a gente vai chegando num momento que cada um fica mais animado, outro que mais família. Um que é um projeto mais avançado, outro que é um projeto mais tranquilo. Então não é briga. Nunca briguei com o Juan. A gente nunca brigou, né? A gente só tinha... Ideias diferentes. Ideias diferentes. Christian Ralf. Pô, por que será que os caras vão parar? Será que eles vão parar? Será que um deles não quer cantar? Não, já anunciou que já separou. Aliás, eu tô com o Christian de primeira mão aqui no seu programa. Dia 26 de março. Janeiro, primeiro e março. 26 de março, Castelinho. O Christian vai vir com um show, um espetáculo enorme. Eu vou vir com a banda também, com outro show. A altura, pra fazer dois shows assos pra vocês. Dia 26 no Castelinho. E o... E o... E o... Esse é o Christian. Eu e o Christian. E o Ralf vai fazer o... Vai fazer os mitos. Junto com o Eduardo Costa. Então quer dizer, são só ideias diferentes. E ali na frente também eles voltam. É uma vida, né? É muito tempo. São irmãos. É diferente. Mas assim, eu acho que é... Cada um pensa de um jeito. Chega um momento que cansa. Muito tempo junto. Então, gente. Vamos esperar, né? Porque é uma dupla, assim. Sucesso que todo mundo gosta demais. E são as mais afinadas, né? Franca ama Christian Ralf. Todo mundo gosta. E seus projetos novos, assim? Bom, eu não... Eu... O que acontece? Eu tô num formato, já faz alguns anos. Até antes da pandemia. Agora mais... Com mais base ainda. Eu tô muito satisfeito fazendo no formato que eu venho fazendo. Que é bares, aniversário, noivado. Ah, o cara... Esse final de semana eu tenho um show que o cara não quer que leva som. Não quer que leva nada. Ele falou, Rafael, eu quero ver você cantar. É você no violão e voz. Familiar no meu rancho. Pra andar de lanche. Pra passear. E tem o cara que quer que leva músico. Tem os casamentos que eu faço com som, com produção. Com banda ao vivo. Também tá entrando agora os grandes shows. Vou fazer com... Eu tenho um show aí com... 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 Com Emílio Eduardo. De 18 de dezembro. Com Filipe Falcão também. Com Christian. Que é outra produção. Quer dizer... Do jeito que eu fiquei... A situação que eu fiquei... Dos nove anos pra cá que eu tô solo. Ficou muito flexível. Ficou muito fácil pra eu... Criar um... Um jeito de fazer show. Então assim... Pra gente que quiser. Eu tô firme. É no barzinho. É no aniversário. É numa festa do peão. E graças a Deus tá dando tudo muito certo. E eu tô bastante feliz. E tem que agradecer a população de Franca. Claro. Você perguntou. Eu esqueci de falar. Até te peço desculpa. Eu quero agradecer demais as lives. Eu fiz três lives. Que foi sucesso. Absoluto. De doações. Doamos tudo pra instituição. Que eu só fui o caminho. Quem doou foi as pessoas que estavam assistindo. E foi o sucesso. A gente consegue sentir a força que a gente tem na cidade. Muito obrigado a todo mundo que participou das lives comigo. Então a gente espera assim... Manter as lives, né? Foi uma ideia muito legal. Muito boa. Mas agora os bares estão voltando. Então você vai encontrar o cara várias vezes por aí. Agora é show, né? Agora vai ser show. Então vamos mais uma. Vamos mais uma. Primeiro sucesso do rádio aqui, ó. Solidão e saudade quando nos invade. Ai, ai, ai. Ferrão de maribonda é rasteira. É novo, ai, ai. É chute no traseiro. É pé no formigueiro. Ai, ai. É fora da menina. É prego na botina. Ai, ai. A saudade é falta de paixão. Solidão carro na contramão. A saudade é chuva de verão. Solidão vazio no coração. A saudade é porta que fechou. Solidão é barco que afundou. A saudade é ausência de amor. Solidão ferida que ficou. Solidão e saudade quando nos invade. Ai, ai. Goiabada sem queijo é namoro sem beijo. Ai, ai. É cama sem lençol. É domingo sem sol. Ai, ai. É estar doido pra amar e não te encontrar. Ai, ai. Ai, ai. Olha, e para quem não sabe, o Picando João funciona de terça a sábado. Das 17h30 e sábado às 14h. Isso. Até meia noite. Até meia noite. 14h? 14h. E outra coisa, eu vou vir cantar aqui, viu gente. Daqui uns dias fica ligado aí, Rafael Cantor Franca no meu Instagram. Que eu vou fazer um show aqui acústico para vocês. E chamar a galera que a gente tomou chope mais gelado de Franca. A melhor picanha de Franca, com certeza. Olha, não vai demorar não, viu. É breve, né, de agora. Rapidão. Eu vi eles falando ali por trás ali já combinando, viu. Então em breve vocês vão estar vendo aí. Tá certo. Fala assim para mim um pouquinho do Rafael. A gente, muita gente conhece como cantor, né. Sim. Quem que é o Rafael? Foi um cara simples, que foi criado na periferia de Franca. Que lutou, que foi honesto a vida inteira. Que graças a Deus está feliz com o seu trabalho. Sou um cara família, hoje sou casado. Tenho uma esposa maravilhosa, chama André Salomão. Tenho um filho de seis anos, vai vir mais um herdeirinho aí futuramente. E eu sou um cara simples. É crossfiteiro. Crossfiteiro. Corredor. Corredor. Pescador. Pescador. Mergulhador. Eu gosto de coisas simples. Eu gosto disso aqui, ó. Gosto de família, de lugar familiar. Eu gosto de estar com os amigos. Eu gosto da simplicidade da vida, que eu acho que é onde está a qualidade de tudo. Uma curiosidade bem legal sem mim. Eu acho que, pessoal, quem que é o cara que você já cantou e falou, esse era o meu sonho? Vixe, vários. 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 Eu tinha... Eu tinha um sonho de... Quando eu era criança, eu tinha um sonho de ver vários artistas assim, né? Por exemplo, eu tenho consideração muito forte com o Rio Negro Solimões, que é da cidade. Jean Giovanni. É... Eu já estive na casa do Chitão, na gravação do... Teve um... Um episódio que... Que teve uma gravação na casa do Chitão em Jagoriúna. Que a gente amanheceu na mesa, assim. Sentado eu, o Chitão, o Omri Sater, o Zé Ramalho, o Lulu Santos, a Sandy, o Júnior. Tudo na mesma mesa, assim. O Omri Sater, eu falei, o Zé Ramalho. Tava o nosso amigo Moca, aqui de Franca, também. Nós amanhecemos. Isso é muito legal, assim, que a gente... Foi um dia. Foi uma noite, na verdade, que a gente sentou nessa mesa. Era uma e meia da manhã. Depois de dar uma gravação do DVD do Chitão em Chororó. Pô, foi a realização. Você tá no lugar mesmo. Você realiza sonho, né? Mas vários outros sonhos também, né? Gravei com o Roberto, do Roberto Meirinho, que eu sou fã pra caramba. A gente gravou com eles. Gravei com o Jean Giovanni. Gravei com o Rio Negro. Gravei com o Juliano César. Então, tem uma história bacana. Mas vários artistas aí. Zé Rico. Fiz vários shows com o Zé Rico. Vixe, é muita história. É muito sozinho. É muita coisa também. É muita coisa. É muito chão, né? É muito chão também. É muita dedicação, porque as pessoas... Isso é sorte, não é sorte. Eu comecei a cantar em Franca, com 14 anos, lá no Vivenda. Nossa. Quem vai lembrar quem era a Vivenda? Eu lembro. Vivenda, Tropicália, que era lá na... Que era um ponte de Franca, ali perto da Picanha, né? Então, pô... Eu tô velho de estrada aí. Mas eu comecei a cantar muito novo. Eu tô novinho ainda, viu? Continuando no CrossFit e correndo, viu? E é 15km. Correndo muito. Correndo muito. Correndo muito mais, né? E a gente tem muita mais coisa... Muito mais coisa pra falar. E, infelizmente, ó... Acabou, mas a gente vai encerrar com mais uma, né? Opa! Deixa um agradecimento. Deixa um... Uma palavra, assim, pra quem tá em casa, assim... O que é tão sonho de ser cantor? O que é ser cantor? Primeira coisa, tem que ter perseverança. Eu acho que é a base de qualquer coisa que a gente for fazer nessa vida. Igual... É... Uma loja, ou qualquer outra coisa. Eu acho que a base de tudo é honestidade. Porque, às vezes, você tá no seu limite aqui. Sofrendo. As coisas tão difíceis. Mas Deus tá olhando. E lá na frente, a recompensa vem. Eu ouvi isso de muita gente. Na época, eu não gostava de ouvir também, não. Eu falava, agora que tá pronto, tá fácil de falar. Mas não é isso. É verdade. Vai na sua linha. Vai honestamente. Faça a sua parte. Faz com carinho e com amor. A hora chega, né? A hora chega. Graças a Deus, ele tá olhando por nós. A pandemia tá acabando aí. Vamos trabalhar e correr atrás. Que tudo vai dar certo. Já deu certo. E eu quero agradecer você. Isso. Eu que agradeço. Agradecer o João, a família dele, o pessoal aqui da Picanha do João. Maravilha. Gostei. Vou ser cliente, com certeza. Ó, eu vi uma vez e já tô cliente. Você não conhece? Venha pra Picanha do João. Não tem jeito. É bom. João Pedro, que número que é mesmo? Doze e quinze. Ó, doze e quinze, hein? Ó, o cara é bom de memória. Então vamos finalizar com mais uma, né? Vamos lá. Moda boa aqui, ó. E de repente vi você sair com uma toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados No desejo Na doação total Perdidos Na loucura desses beijos Picanha do João, Avenida Dom Pedro, doze e quinze Vem pra cá que é dó demais Ó, depois dessa, ó Vocês podem continuar aí ou vocês não ficam com vontade de vir pra cá Mas a gente vai continuar aqui, viu? Tem muita picanha aqui ainda. Tchau. Vamos embora não. Tchau. Tchau.